Olá, meu povo! Tudo bem por aí? Como vocês estão? Gente, aproveitando o período de férias, principalmente para quem tem crianças, hoje eu vim com uma receita muito fácil, sem erro, de cookie. Vai ser um cookie de leite condensado, que vão pouquíssimos ingredientes e nem ovo vai. Olha só que interessante! É uma receita muito boa para você fazer aí com seus pequenos, para quem tiver os pequenos. E quem não tiver, para os grandes mesmo, porque o trem é bom demais. Vem comigo! Antes de eu começar aqui a receitinha, me diz para mim aí onde você conheceu o canal Brincando de Casinha, o canal da Dri. E outra coisa, pode me seguir no Instagram também, que lá é o mesmo nome. Vou pedir para o marido que edita o vídeo, deixar aqui para vocês o Instagram. E já deixa aquele joinha para a Dri. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa esse sininho para o YouTube mandar para vocês os meus vídeos assim que eu subir. E nós já vamos começar aqui a receita. Eu tenho aqui, ó, uma tigela, onde eu vou colocar primeiro a parte seca. Então aqui tem uma xícara e meia de farinha de trigo e a xícara medida que eu estou utilizando é de 240 ml. Vou colocar também três colheres de sopa de açúcar e vou colocar uma colher e meia de chá de fermento em pó. Agora, vou pegar aqui, ó, uma colher e vou misturar. Para mexer os ingredientes secos, gente, agora eu vou colocar meia xícara de chá de leite condensado, ó, 120 ml, tá? Vamos colocar o leite condensado aqui. Já coloquei o leite condensado, mexi com a colher. Agora eu vou acrescentar aqui 100 gramas de manteiga com sal. Aí não precisa pôr pitada de sal. Se você colocar sem sal, você pôr uma pitadinha de sal. Pode ser margarina? Pode também ser margarina. Então agora, eu estou até de luva aqui, né? Nós vamos pôr a mão na massa e vamos incorporar toda essa manteiga com a farinha. Aí, gente, para ficar mais fácil, ó, você vai fazendo assim, ó, as pontas dos dedos e o calor da sua mão é que vai formar a sua massa. Olha só, gente, eu fui amassando aqui, né, ó, aí o calor da mão da gente vai formando a sua massa até ela desgrudar, assim, ó, totalmente da sua travessa. Fala que coisa mais fácil para você fazer aí com os netos, sobrinhos, com os seus filhos. Dá mais agora nas férias, né, ó. Uma massa muito boa, tá vendo? Olha como ela é, ó. Ó, é uma massa bem macia, tá vendo? Para você fazer aí esse cookie maravilhoso. Agora, eu vou acrescentar aqui meia xícara de gota de chocolate. Eu comprei aquela forneável. Mas, você pode utilizar pedacinho de chocolate em barra, sabe? Principalmente se for meio amargo, fica mais gostoso ainda. E colocar aí na sua massa. Agora, ó, nós vamos pegar essa meia xícara das gotas e vamos amassar aqui. Gente, pode ser chocolate mesmo, viu? Se você não encontrar, como eu disse, a gota, você põe os pedacinhos de chocolate. O meio amargo, ele é um chocolate mais firme, então dá super certo também. E se você encontrar a gota, você põe a gota. Aí agora, você mexe bastante para ela distribuir aqui em toda a sua massa. Tenho aqui uma assadeira que eu untei e enfarinhei. Pode ser papel manteiga também, tá? E aí, gente, eu vou pegar aqui, ó, um pouco da gota de chocolate. Ó, sobrou. Então, eu vou colocar aqui num potinho, ó. Por quê? Pra ficar mais bonito agora, a gente vai enrolar o cookie. Você vai enrolar aí na casa de vocês, do tamaninho que vocês quiserem. Ele dá uma crescida. Então, eu vou enrolar mais ou menos assim, ó. Tá dando aí pra ver mais ou menos o tamanho, ó? Assim. Aí, eu dou só uma leve achatadinha aqui, ó. Vou colocar aqui na minha forma, ó. E vou pegar essas gotinhas pra poder enfeitar por cima, ó. Porque o restante ficou dentro da massa. Então, pra ele ficar bonitinho, né? E a criançada ficar apaixonada, a gente põe mais umas gotinhas ou pedacinhos de chocolate que você tiver na sua casa, ó. Já enrolei os meus cookies e agora eu vou levar no forno que tá a 180 graus já, a 10 minutinhos pré-aquecendo. E aí, eu vou mostrar pra vocês o ponto, porque é o seguinte, presta atenção. O fundinho dele fica mais amareladinho. Mas quando a gente tira, ele ainda tá mole. E depois que ele toma aquele vento, aquele ar, né? Daqui de fora do forno, ele vai ficando crocante. E eu vou mostrar pra vocês esse segredinho aqui. E pra quem quiser, ou for do faça e venda, é uma ótima opção. Porque você pode fazer ele até menorzinho, colocar no saquinho. Porque é uma receita fácil e simples demais de fazer, com poucos ingredientes. E dá uma boa renda extra. E também, outra ideia, ó. Você levar na escola, né? Depois que voltar às aulas, pra presentear as professoras. Eu resolvi mostrar pra vocês, dentro do forno ainda, pra vocês não errarem. Olha só, vou puxar aqui. Repara que ele tá mole, ó. Tá vendo? Mas ele vai endurecer na hora que a gente tirar daqui. E como que é o seu ponto? Olha aqui. Você faz assim, ó. Tá vendo que ele já tá bem douradinho aqui? Então, ele está na hora da gente tirar ele daqui. Esse cookie, ele fica no seu forno de 15 a 20 minutos. Dependendo, né? Da potência do forno. Sempre numa temperatura baixa. E você vai tirar ele naquele ponto que eu mostrei. E olha que interessante. Um pouquinho, tá? Que a gente deixa assim, uns 3 minutinhos a 5. Ó, ele já não está mais mole, ó. Ó, tá durinho. E olha como é que ele fica por dentro, a textura, ó. Trocante por fora e macio por dentro. Vocês me deixam, tá? Me deixam, porque, ó, já foi quase tudo. Hum, muito, muito demais. Um espetáculo, meu povo do céu. Trem fácil de fazer. Nossa, gente, não. Acabou demais. Vocês fazem aí, porque não dá nem pra explicar aquele gostinho de condensado. Perfeito. Ó, se você gostou, já me diz aí, tá? No comentário. Compartilha com seus grupos do WhatsApp. Pro povo conhecer essa receita fácil de fazer aí nas férias. Que o trem é bom de verdade. Um beijo enorme pra vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. 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 Legenda Adriana Zanotto